Olha ali um genera... generador. Ó... Ali que vai ser o esquema. Mais uma super missão aí galera. Vamos nessa. Continuando aqui ó. Vamos ver. A termossuga se transformou. Vamos lá. 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 O bicho vai pegar de novo. Vamos lá. 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 HIPOTERMIDA Alguém pensou em poder atacar o Serileus, acho que significa que a planta lá foi usada. Exatamente. Alguém viu a planta lázara em acción. Eu me pergunto onde eles poderiam ter essa ideia. Eu não seria chocada para descobrir que a nossa equipe, em parte, inspirada... Faz algum sentido, na verdade. Tau Ceti provavelmente foi o primeiro teste. Algum lugar, para garantir o grande show, o ataque e o tempo disso. Não poderia ser apenas sorte, que aconteceu logo quando estávamos... Estas ataques. Eu acho que alguém planta... Mas você não quis que essa planta não crescesse? Eu não. Pelo menos, eu não pensei... Acho que é possível. Uma planta tão rara, aparecendo semelhante, em dois planetes de UC. Mas não responde nenhuma das grandes perguntas. Quem poderia tirar algo assim? Quem poderia ter feito isso? Não tenho a mínima ideia. Vamos salvar a discussão por quando vocês estão todos estando nos universos. Vamos deixar para depois desse bate-papo. Roger that. Kaiser? The entrance is this one. I will. I will. I will. A última arma sumiu, rapaz. Sempre tem algo interessante. A última arma sumiu, rapaz. A última arma sumiu, rapaz. Você pode continuar. Quer para ir? O que eu estou aqui? Queimadura e hipotermia. Queimadura e hipotermia. Que médico. O que é nesse armário? O que é nesse armário? Queimadura e hipotermia. Queimadura. Queimadura. Seu barra. Mais um. Tchau. 1 geng Pulse a gravação Cabe do armário de proteção Exterior power restored. Warning, mensagem de contato. Processo de transcrição engaged. Playback initiated. Admiral Sinop, we need to make the evacuation request. That's... That's my father, he's addressing. Was he here? Didn't think he'd have the guts to look those soldiers in the eye before blowing this place to pieces. O poder estiver morto Ele tem a gravação Ah, o pai dela sabia de tudo Não, isso foi muito pior do que isso Sim Mas se a planta foi usada para atingir as atas E mesmo se ele não fosse diretamente envolvido Eles acham que isso é um monstro Mas acho que não temos mais respostas agora Muita gente Mas ela é um monstro Ponte a última amostra Agora vai ser feio coisa Agora o negócio vai ser tenso Ainda bem que tem bastante lugar para se esconder Quarenta Tiros Vale dez mil Só missão top Tiros 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 Aumentar. 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 O que? 2x20. Umu. Umu... 2x20. Obrigado. 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 Nós só queremos ser amigos. Precisa de ajuda? Aqui! Eu estou aqui! Oh, Deus! Por favor, não deixe-me ir! Tem que ter algum radar de poder. Agora, em torno da porta, você pode olhar online e eu vou relar meu signo por lá. Eu estou aqui. 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 E aí E aí Tiro rápido E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?